Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. E esse é mais um bate-papo informal de número 73, cujo tema é a fé em meio a convulsões. Em meio a convulsões. Poxa, Rita, esse é um tema bastante atual, não? Eu quero ver... Sempre, né? Eu acho que a fé é um tema atual para todos os momentos da Terra. Não, mas eu quero dizer as convulsões, os problemas, as dificuldades. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, Rita, vamos pedir ao pessoal para nos ajudar entrando no nosso canal, né? Sim. Dando o seu like, fazendo o seu comentário, concordando. Contribuições, sugestões. Discordando dos nossos pontos de vista, mas repassando os nossos vídeos para os seus amigos, porque nós continuamos na nossa campanha para os 400 inscritos. E isso dá uma dificuldade, gente. Parece que fé é um material muito difícil de ser repassado pelas pessoas, mas a gente... Eu tenho fé que nós vamos conseguir. Isso. Então, tenhamos fé. Vamos voltar para o nosso tema principal, Rita. E aí, o que a gente tem para dizer diante dessa situação da fé em momentos de convulsões? É isso? É, em meio a convulsões, né? Porque, assim, eu estava pensando nessa questão da fé, né? Da fé em si. É muito fácil quando nós estamos, assim, numa situação boa, tranquila, favorável. É muito fácil a gente dizer que tem fé, né? Ah, acredita em Deus, tudo é lindo e maravilhoso. Agora, a fé, ela se prova realmente numa situação de convulsão, numa situação de dificuldade, em que, na verdade, nós não temos... foge ao nosso controle. Porque uma coisa é eu ter uma dificuldade pessoal, né? Então, eu tenho um trabalho e meu trabalho não está bom. Depende de mim. Depende de mim me esforçar para poder sair daquela situação. Ah, eu tenho uma prova, não sei nada. Depende de mim estudar e tirar uma nota boa. Agora, eu estou em meio a uma situação onde eu não tenho controle. Onde eu não domino. O que eu tenho que fazer? É aí que a nossa fé é provada. Eu realmente tenho fé, tá? Porque se eu não tenho fé, é porque eu não acredito em Deus. E como não acreditar em Deus, o Criador de tudo isso? Essa natureza maravilhosa, belíssima, perfeita. Você olha para o céu e esses planetas, as galáxias, tudo isso foi criado por Deus. Como que um ser que criou isso tudo tem uma inteligência tamanha para criar tantas coisas perfeitas, né? Como esse ser pode se enganar na sua lei? Não pode. E a lei de Deus, além dela ser perfeita, ela é implacável, ninguém consegue fugir, ninguém consegue subornar a Deus. Com dinheiro nenhum deste mundo, ninguém. Ele é incorruptível. E aí, o que acontece? Nós não conseguimos seguir nem nossas próprias leis tão falhas. As leis terrenas são falhas. E nem essas leis a gente consegue seguir, né? Então, é importante que nós realmente entendamos quem, o que é Deus, né? Essa grandiosidade toda, porque Deus é realmente o Todo-Poderoso. Para criar isso tudo, só sendo o Todo-Poderoso. E nós temos que acreditar nisso. Temos que realmente seguir as suas leis. Senão, não tem, não faz sentido nenhum. E aí, se eu não tenho fé num momento onde realmente eu estou encurralado, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tá bom, Rita. Você está falando de ter fé. E a gente está falando de fé em momentos de convulsões, em momentos de dificuldades grupais, né? E até o sol... O sol está aqui, a gente vai mudar aqui um pouquinho. Está me dando um brilho adicional aqui, Rita. Mas tudo bem, tudo certo. Mas a questão é, como é que nós nos comportamos diante dessas dificuldades? Porque não basta que nós queiramos que os céus resolvam as questões que são criadas pelos homens. Que são criadas em função da nossa desobediência para com a lei. Então, a grande questão que eu acho pela qual todos nós estamos passando é o que nós fazemos? O que nos compete? Qual é a nossa atitude diante desses momentos de convulsões? Diante desses momentos de dificuldades? Diante desse momento, às vezes, até de arbítrio de alguns, no sentido de impor determinados valores que as pessoas não se identificam com esses valores. Então, a questão é, nós temos fé? Nós temos fé? Nós acreditamos na lei de causa e efeito? Acreditamos na lei da causa e efeito. Sabemos, né? Que tudo resulta disso. Sabemos que nenhum de nós é inocente. Mas a questão é, como é que nós não nos contaminamos com essa situação que a gente acha que é injusta, que a gente acha que é difícil, que a gente acha que precisa que haja algum tipo de reação por parte das pessoas, no sentido da gente minimizar isso, no sentido da gente mudar a forma com que as coisas estão sendo conduzidas. Porque no mundo de hoje, o que a gente percebe é que as pessoas sofrem as mais diversas formas de agressão dos seus valores, e elas precisam tomar algum tipo de atitude? Ou elas deverão ficar passivas dentro da sua fé, esperando que isso se resolva, não sei quando, não sei de que forma? Olha só, eu não sei, eu não sei te responder isso, até porque eu não lembro, devo já ter passado, né? Porque nós vivemos várias vidas, eu não lembro desse momento crucial, de uma dificuldade assim, tamanha, onde eu estivesse encurralada. Agora, o mundo inteiro, desde muito tempo, a gente vê que em vários países, se nós realmente formos buscar o que está acontecendo em cada lugar, você vê covardias acontecendo, coisas horríveis acontecendo, e nós não fazemos nada porque não está na nossa pele, não está acontecendo conosco agora, nesse momento, exatamente. Então, eu não sei te responder o que eu faria se estivesse pisando no meu calo, porque, graças a Deus, eu não estou sofrendo isso neste momento, pode ser que eu venha a sofrer sim, né? Eu não sei, não sei, a gente não sabe, o mundo está muito doido, muito doido. Agora, o que eu digo em relação à fé é também que quando nós estamos encurralados, nós estamos em uma situação muito difícil, muitos desacreditam de tudo, não é? começam a dizer que Deus está sendo ruim, por que eu estou sofrendo e tal e tal. E é nisso que eu falo que nós precisamos ter a nossa fé de que, se isso está acontecendo, a lei é correta, a lei é perfeita. Então, não há nada fora do propósito, fora do que deveria estar realmente acontecendo. Eu preciso entender, eu preciso aceitar, agora não é abaixar a cabeça para tudo, eu preciso reagir dentro da lei também. E reagir dentro das suas possibilidades. Das minhas possibilidades, olha, o que eu não posso fazer, eu não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, eu só tenho que, entendeu, rezar mesmo e entrar em conexão com Deus, porque vai ser o meu alívio, vai ser o meu alívio. Agora, muita coisa, muitas pessoas, numa hora de desespero, o que acontece? O maior desespero, o grande desespero de todo mundo é o quê? É a morte. E o que é a morte? É apenas uma parte da vida, uma fase da vida. E se eu entendo que, se o meu maior temor no momento de um desespero é a morte, isso é uma coisa que a gente pode controlar. Porque se a morte não existe, né? É só passaríamos para um outro estágio, entendeu? Para um outro estágio da nossa vida. Agora, nós precisamos, a todo momento, nos avaliarmos, né? E percebermos que, realmente, a lei é perfeita. Eu estou passando por alguma situação que eu causei. E eu não sei te dizer exatamente o que fazer. Porque a gente só vai saber o que fazer na hora que estivermos vivenciando realmente. Porque é muito fácil nós falarmos de alguma coisa que não estamos vivenciando no momento, né? Mas, assim, a gente sofre pelo outro. Isso é natural. A gente sentir a dor do outro. Eu acho que é muito natural. Talvez nós sintamos isso também. Porque já estivemos ali em algum outro momento. E trazemos aquela dor dentro de nós, né? Puxa, é realmente muito doloroso aquele momento. E a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Porque se ficarmos sem esperança, sem acreditar em nada, realmente é morrer em vida. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, Rita. Porque nós também gostamos muito do Ramatiz, né? E o Ramatiz nos ensina e nos diz, embasado certamente no Apocalipse de João, que nós estamos vivendo a época da besta. A era da besta, é isso mesmo. É a época onde todos os sentimentos humanos não nobres estão em explosão. Exacerbados, né? Estão exacerbados. E estão exacerbados porque eles sabem também que estamos próximos do juízo. E sabem que não vão vencer. Então, daí, eles utilizam todas as suas armas no sentido de buscar a submissão da humanidade aos valores que não são Cristos. Aos valores que não coadunam com as coisas que nos foram ensinadas por Jesus. É aí que entra a nossa fé. Se nós realmente temos essa fidelidade às leis divinas, se entendemos isso tudo, se realmente somos filhos de Deus, acreditamos nisso, aí entra a nossa fé. É, eu acho que você tem razão. Eu acho que não cabe que nós fiquemos em sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que tenhamos consciência do que nos compete e do que podemos fazer. Aquilo que nos compete, aquilo que podemos fazer, nós não podemos nos furtar. Nós não podemos nos omitir. E isso tem a ver com cada um dentro da sua função que ocupa na sociedade. Então, diante da injustiça, ou então diante do desamor, ou diante da violência, nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos que perceber o que nos compete, o que podemos fazer para minimizar essa injustiça, para minimizar essa violência, para minimizar esses atos de desamor, sem que percamos a fé em Deus, sem que esqueçamos que Deus está no comando. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém é maior, ninguém é maior, e Ele não pode estar errado. Entendeu? Se temos essa fidelidade às suas leis, a gente entende que Deus é perfeito. Se é perfeito, não pode ter nada errado. Não é possível. Entendeu? O que acontece é a nossa incapacidade de compreender hoje, de ver, além desse véu que nós temos, quando nós encarnamos, esse esquecimento é uma bênção, porque se lembrássemos do que fizemos, talvez não resistiríamos, mas, ao mesmo tempo, é duro não conseguirmos ver além de, sei lá, somos miopes. Não conseguimos voltar conscientemente às nossas vidas passadas, até para que possamos perceber que não estamos sendo muitas vezes injustiçados, mesmo que a situação geral aparente uma injustiça. É, a nossa visão míope, na nossa visão míope é injusto, mas se a gente tem uma visão mais ampliada, a gente consegue ver todo o quadro. Perceberíamos que estamos equilibrando coisas kármicas. Com isso não quer dizer que a gente está bem feito, não é nada disso. Nós sentimos muita dor do outro também. É importante dizer que eu tenho sentido muito isso. Agora, essa dor já existe há muito tempo. E quando nós não tomamos conhecimento, nós não sentimos. Já percebeu isso? Porque quantos países aí, há quantas décadas, vêm sendo torturados, sofrendo muito, e nós não temos a menor noção, porque não tomamos o conhecimento. Aí, a partir do momento que a gente está conhecendo alguma coisa, a gente acha, meu Deus, está tudo acontecendo ali. Não, as coisas já estão acontecendo, essa era da besta que você está falando, ela já está, não chegou ontem, não. Ela chegou um pouquinho mais do que a de ontem. Então, já tem bastante tempo que essa era já está acontecendo. Só que a gente está vendo, assim, chegar como se num clímax, né? E a coisa está, assim, muito exacerbada. E tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né? Faz parte do planejamento, né? O Brasil, como coração do mundo e pátria do evangelho, ele tem que dar o seu testemunho. O que não significa necessariamente que ele será maculado profundamente nos seus valores espirituais. Mas ele precisa dar testemunho, ele precisa resgatar almas. Então, sabemos que o Brasil é um celeiro de almas devedoras, né? E nós somos brasileiros, né? Então, quer dizer, somos igualmente devedores e por isso, talvez, que a gente esteja aí sentindo, né? Esse clima difícil, né? Pelo qual todos nós estamos passando. Percebemos que está acontecendo na América do Sul, mas, ao mesmo tempo, sabemos que é uma questão mundial. É, mundial. Isso aí está em todo lugar. A África, a gente não conhece uma África feliz. Alguém já ouviu falar de algum lugar na África que seja uma maravilha? Nunca, entendeu? Mas não nos toca tanto, por quê? Está um pouco distante, né? A gente não percebe muito. Então, agora, quando a coisa começa a ficar mais próxima, aí a gente começa a perceber e sentir mais, né? Então, porque... Mas sempre aconteceu. Lita, a gente já passou do tempo, mas eu acho que a gente pode sugerir para as pessoas, né? Vamos rezar. Vamos ter muita fé. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Jesus. Jesus é o governador espiritual do planeta. Jesus, certamente, tem uma predileção pelo Brasil, né? E por todos os lugares onde as pessoas sofrem. Então, não vamos abrir mão da nossa fé, né? E vamos, todos os dias, né? Rezar muito, né? Conversas com a nossa espiritualidade superior, com Deus. Com quem nós acharmos mais afinidade, né? Com os cabocos. Com quem você tiver afinidade. Não importa, né? Vamos pedir a todos esses propostos da divindade para que mandem muita energia positiva para o planeta. Muita compreensão. E para que a gente seja capaz de superar esses antagonismos, essas diferenças, né? Essas coisas todas que não vão nos conduzir à felicidade. Mais uma vez, gente... Isso tem que mantenhamos na nossa reta, né? Na nossa vida bem reta. Porque nós só teremos recompensa se tivermos mérito. A lei de Deus também é a lei da meritocracia. Então, para termos mérito, nós precisamos trabalhar para isso. E não podemos fugir, né? As regras. Mais uma vez, gente, comentem aí no nosso vídeo, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês concordam com a gente. Se vocês não concordam, né? Repassem os vídeos para os seus amigos, né? E é isso aí. Vamos torcer. Muita fé, muita luz para todos nós. E com toda certeza, vamos superar todas as dificuldades. Um grande beijo. Saúde e paz. Tchau. Boa semana.